Vamos elevar nossa prece, iniciando seis horas, dizendo O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo Eis a serva do Senhor, faças em mim segundo a vossa palavra E o verbo se fez carne e habitou entre nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça Para que nós que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém Minha saudação fraterna a você Que está em casa iniciando suas atividades Ou saindo para o trabalho Retornando dele Bençãos e graças de Deus Não esqueçamos hoje, celebrando os santos anjos O anjo da guarda Que ele nos proteja e que ele nos conduza sempre mais ao coração amoroso de Jesus Rezamos por todos, por vocês, caminhoneiros que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais Os bancários, as domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, condutores de crianças para escola, taxistas, os que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, pedreiros, eletricistas, marceneiros Rezamos por vocês, professores, advogados, médicos, as bênçãos e graças de Deus para todos Padres, seminaristas E dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece Venho pedir-te força, sabedoria e paz Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado Quero ver além das aparências teus filhos Como tu os vês E assim só ver o bem Em cada um Por isso, Senhor Cerra meus ouvidos a toda calúnia Guarda a minha língua de toda a maldade Que só de concórdia viva o meu espírito E seja eu, Senhor Tão bom e alegre Que todos, quando se achegarem a mim Sintam O teu amor O teu perdão A tua presença E vamos à mãe A mãe de Jesus A mãe do Filho de Deus Jesus Nos lhe deu como nossa mãe É a nossa querida mãe Mãe querida Aos teus pés nos colocamos Para agradecer-te Suplicar-te Olha com bondade, mãe Os que sofrem Onde quer que estejam, mãe Todos eles Os que passam por dificuldades Dificuldades de relacionamento Dificuldades, sim, econômicas Mas, particularmente, de relacionamento No trabalho Na vida social Na família Mãe querida Os que sentem em seus corações Angústia Aflição Decepção Tu que trazes o menino Jesus Em teus braços Intercede por mim Por aqueles pelos quais eu rezo E eu rezo por você Por sua família E nós unidos dizemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Mãe querida Mãe do Filho de Deus Nossa querida Mãe Unir teus rogos aos nossos E assim possamos sentir Jesus Nos abraçando Nos acolhendo Junto ao seu coração amoroso São Francisco de Assis Sentia essa presença carinhosa Amorosa de Jesus E lá Na pequena igreja de São Damião Ou no Monte Alver São Francisco Diante da cruz E nós com ele Dizemos Grande e magnífico Deus Meu Senhor Jesus Cristo Iluminai o meu espírito Dissipai as trevas da minha alma Dá-me uma fé integral Uma esperança firme E uma caridade perfeita Concedei meu Deus Que eu vos conheça muito Para poder agir sempre Segundo os vossos ensinamentos E de acordo com a vossa santíssima vontade São Francisco E São Francisco terminava a oração Sem vós estou nas trevas Franciscano como Santo Antônio São Frei Galvão São Boaventura Eles terminavam a oração Colocando-se no coração de Jesus Dizendo sempre Como São Francisco Meu Deus e meu tudo Meu Senhor e meu Deus Meu Deus e meu tudo Jesus misericordioso Confiamos em vós E colocamos sobre a vossa proteção Nossa vida, nossa família, nosso trabalho Os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor Protegei-nos dos assaltos, incêndios e sequestros Livrai-nos, Senhor Jesus De todo tipo de violência Quanta violência nos nossos dias, Senhor Livrai-nos E afastai para longe de nós As pragas, a pandemia Todos os males físicos, psíquicos e espirituais Confiamos em vós Jesus misericordioso E confiamos a vós Nossa vida Nosso trabalho Os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor Sempre Senhor Jesus Que ninguém com má intenção Possa nos prejudicar Hoje Sempre eu me lembro Santo Agostinho Seria Um dia tão significativo Dos santos anjos Santo Agostinho Santo Agostinho que diz Senhor Vós me fortalecestes Porque busquei refúgio em vós E busquei refúgio Porque me libertastes Do pecado Do mal Do erro E sou protegido Assistindo e acompanhado Pelo meu anjo da guarda Anjo da guarda Como dizia São Cirilo De Alexandria Ele nos ajuda a decolar A elevar O nosso olhar Para o alto Diz ele Os anjos Nos convocam A passar das realidades passageiras Às eternas Das terrenas Às celestes Das corporais Às espirituais A elevarmos O nosso olhar Santo anjo da guarda Guardai-nos Conduzi-nos E por isso pedimos A bênção de Jesus Para nós Para a nossa família A bênção de Jesus Para os remédios Não esqueça de colocá-los Diante de você Vós que quisestes Nascer e crescer Numa família Senhor Nós nos pedimos Por esta família Diga o sobrenome De sua família Minha família Figueiredo Braga Negri Do Dom José Rossi Do Padre Marcelo Gomes Gomes do Gerardo Sua família Senhor Jesus Protegeia Guardai-a Acompanhai os passos De seus membros Com o vosso olhar De ternura De perdão De misericórdia Conduzi-os Pelos caminhos Do amor e da fé E abri para eles Senhor As portas Da prosperidade Emprego Aos desempregados Senhor Que haja emprego Para todos Rezamos por eles E aqueles que trabalham Tenham sempre o necessário Para si E para a sua família Senhor Jesus Derramai sobre nós Sobre os remédios Esta vossa benção O Senhor Vos abençoe Vos guarde O Senhor Volva seu rosto Para vós E vos dê a paz O Senhor Volte a sua face E tenha misericórdia De vós O Senhor Vos abençoe Com todas as bençãos Celestes e terrestres O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém E nós dizemos Senhor Jesus Permanecei conosco O anjo da guarda Nos protegendo Nos acompanhando E permitindo Que nós Convidando-nos A elevar Nosso olhar Cada vez mais Para vós Senhor Senhor Jesus Que a luz Da vossa face Misericordiosa Resplandeça Sobre nós Nossa família Ao longo Deste final De semana Um final De semana Abençoado Para você Para a sua Família Paz e bem Que Deus Abençoe E muito E nós Nos encontraremos Neste programa Segunda-feira Seis horas Até lá Se Deus quiser Paz e bem